Música Frequento esse lugar desde a primeira vez que houve aqui essa manifestação. Então as primeiras vezes era espontâneo, não tinha organização. Como esse bairro, as pessoas que moram aqui são quase todas as oriundas de fazenda, eles cultuam muito a música de raiz e as tradições populares. Então eles vinham aqui espontaneamente. A partir de um determinado momento, isso foi encampado por grupos religiosos, especificamente os católicos, e depois por políticos, secretaria da cultura, etc. Aí então a coisa começou a ficar diferente. A falta de espontaneidade, já roubou, por exemplo, um tempo enorme deles, com essa missa que começa de manhã e vai até o meio do dia, e não tem nada a ver com isso. Então é um aproveitamento deles. Mas eles mantém ainda a mesma pureza inicial, com uma produção e criatividade musical, que embora intuitiva, é excepcional e uma das coisas mais puras e mais bonitas do Brasil. Com essa organização, entre aspas, que houve, foram excluídos vários grupos e representações folclóricas das mais belas. Por exemplo, já não comparece aqui nessa praça os grupos de Congada. A Congada é um grupo especificamente moçambicano, quer dizer, a origem é mais africana, é mais pagã. Então esses grupos foram, aos poucos, foram sendo segregacionados e excluídos. Então a organização cultural e manipulação está nisso. É a mais evidente manifestação de sincretismo religioso no Brasil, onde se unem as expressões populares religiosas da Península Ibérica, especificamente, trazida através dos espanhóis e do local, ao religiosismo popular italiano, junto com o religiosismo afro-brasileiro. Até há pouco tempo, esses grupos eram proibidos, inclusive, de frequentarem as passas públicas onde tinha igreja. Os padres os expulsavam da igreja. Depois que a força popular venceu o preconceito oficial religioso, os padres encampam esses grupos. Um exemplo bem claro é o Tinópolis, onde eles eram proibidos, foram combatidos, e hoje são a coisa mais maravilhosa que o Tinópolis dá ao mundo. Eu venho sempre aqui, eu venho ouvir, depois volto à tarde, ouço mais, vejo, fotografo e guardo as fotografias. E a música fica na memória. A música fica na memória. A música fica na memória.